Olá pessoal, boa tarde para todos, aqueles que conhecem o nosso trabalho e o nosso canal sejam muito bem-vindo, tá certo? Vou mostrar para vocês a derrubada de água, olha aí para vocês verem, olha o diâmetro dessa tora aqui pessoal, olha o diâmetro, mais de quarenta, mais de cinquenta centímetros de diâmetro. Aqui a gente está trabalhando uma área de risco, né, alto risco, então o derrubado tem que ser feito com toda a segurança possível, né, e na nossa empresa a gente trabalha bem segura, certo? É preparado, é calculado, né, para derrubar, para não acontecer nada, tem rede elétrica do lado de lá, né, tem cerca do lado de cá, certo? Mas assim, todo o risco é calculado, mas assim, é risco seguro, você tem que fazer com toda a segurança para não acontecer nada de errado, certo? O nosso pessoal, o pessoal treinado, né, são todos profissionais qualificados, certo? Que sabem fazer, aqui a gente tira tora, né, tira toreto, madeira, né, posto de doze, doze quarenta, tira de sete cinquenta, tira madeira para todo dia, tem de metrinho também, a gente, né, exporta para os nossos clientes, mas aqui tudo é feito com segurança e qualidade, né, para que todos fiquem seguros e os nossos clientes também satisferem com a qualidade do nosso produto, ok? Olha, essa tora aqui, olha, tira, cada árvore dessa aqui, veja só, em torno de cinquenta metros, de quarenta e cinco a cinquenta metros de altura, tá vendo? Muita madeira, olha aí, Tem umas árvores lá na frente, são árvores de alto risco, né, aí tem que subir lá, amarrar a corda, fazer espora, né, subir lá, amarrar a corda, o equipamento só temos, e arrastar com o trator, com o alto carregado, e empurrar com o outro trator, certo? A corda está bem grande, né, a corda está grossa, alta, show de bola, né, Olha aí, pessoal, Essa aqui já é madeira de metrinho, né, aqui não serve para, para um outro tipo, que a gente, né, um cliente serve para o outro, tá certo? De metrinho, aí o trator já arrasta, né, vem aqui e arrasta, tem que descascar a madeira, madeira, aqui é o tipo ali que eu mostrei, tem madeira que tem que descascar, tem que ser descascado, e aí, aqui não serve para descascar, não serve para um cliente e tal, serve para o outro cliente, porque aí, essas madeiras de metrinho não precisa descascar, não, tá certo? Aí vai para padarias, né, frigorífico, né, essas de metrinho, e aí, aqui eu vou botar aqui, The madeira para todo tipo, e aí, 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 e aí e aí e aí e aí e aí Olha o fogo aqui, tá bonito, hein? Ela estoura. Pode fazer um atriz. Você pode seguir com energia. A gente tem que preparar, programar e treinar o nosso pessoal. Então todo o trabalho que nós fazemos aqui na questão de derrubada, ele é feito com toda segurança. Para que nada de errado aconteça e não pode acontecer. Graças a Deus tem dado tudo certo. Eu quero agradecer a vocês que curtem o nosso trabalho, que gostam do nosso canal. Vocês que apreciam o nosso trabalho, inscrevam no nosso canal, compartilhem, deixem o seu joinha. E vêm fazer parte da nossa reunião. Nosso agradecimento a cada um de vocês que trabalham no nosso canal. Peço que de mais uma vez para compartilhar esse vídeo, se você gostar, com todos os amigos de vocês. Vou deixar o seu abraço e dar muita obrigada a cada um de vocês. Até esperamos vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.